Meus queridos irmãos, nós ouvimos recorrentemente sobre a importância de nos dedicarmos a Deus e é muito salutar ouvir estas coisas. É Deus mesmo cuidando de cada um de nós. É seu doce e amável conselho fluindo para dizer a todos nós, para que cada dia mais nos voltemos a ele em amor, em temor, em tremor. É o afago de um pai cuidadoso e carinhoso. É a correção dura que amacia o coração do crente. É a instrução inspiradora de um Deus que se deixa ser tratado como pai. Cada um de nós que vivemos nossa vida para Deus, é sempre necessário redescobrir as maravilhas de aprender da palavra de Deus. E é importante para cada um de nós aproveitarmos todas as oportunidades frente às escrituras, frente à palavra. Por quê? Porque a verdade opera eficazmente no eleito, em você. quando Paulo escreve a carta aos tessalonicenses, no capítulo de número um, versículos três a oito, ele diz, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança, confiante naquilo que lhes, aquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram, pela primeira vez, a verdade das boas novas. agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado fruto em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que vocês ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhe tem dado. A verdade, meus irmãos, é que quando aprendemos sobre a palavra de Deus, nós apresentamos opiniões e comportamentos que vão expressar justamente aquilo que nós aprendemos. Portanto, é lógico, quanto mais nos dedicamos à palavra, mais seremos parecidos com Deus, com Cristo. Quanto mais aprendemos da palavra, mais nos distanciamos do mundo. Então, é preciso, irmãos, que nós venhamos a mudar de comportamento. Você que já conhece a palavra, você que já tem intimidade com a palavra, você que, enfim, você precisa, viariamente, ter o compromisso de quebrar com alguns vícios escondidos aí que você passa a desaperceber no seu dia a dia. E recobrar a satisfação de estar sempre querendo ser um imitador de Cristo. A ter, de fato, as virtudes de Cristo apresentadas no seu coração. Por quê, irmãos? Porque a verdade sempre vai operar eficazmente na vida do crente. E ela vai operar, certamente, na sua vida. A ter, de fato, as virtudes de Cristo apresentadas no seu coração. A ter, de fato, as virtudes de Cristo apresentadas no seu coração.